Ouvintes do Sistema Rural de Comunicação, a nossa reportagem está aqui na Escola Municipal Professor Matheus Viana, no bairro João XXIII, Zona Oeste, aqui da cidade de Caicó. Os alunos aqui da Escola Matheus Viana, no bairro João XXIII, eles estão reivindicando o direito de uso da quadra, na verdade, de um espaço que tem aqui em frente à escola. É uma espécie de quadra da antiga Casa da Mãe Pobre, aqui no bairro João XXIII, que fica exatamente em frente à Escola Matheus Viana. E esse espaço está subutilizado. O que os alunos, professores, eles querem é exatamente que os alunos possam utilizar esse espaço que a gente vai mostrar daqui a pouco aqui na nossa reportagem. O pessoal está usando aqui faixas, aqui nas faixas tem dizendo o seguinte, mais políticas públicas, são as faixas dos alunos, esporte, educação que liberta, está aqui a faixa que o pessoal está segurando. Outra faixa diz o seguinte, cidadania mais inclusão é a solução. E na outra faixa está dizendo o seguinte, para o João XXIII, esporte, educação que liberta, cidadania mais inclusão é a solução para o bairro João XXIII. São as faixas aqui da Escola Municipal Professor Matheus Viana. Deixa eu conversar aqui com alguns alunos que vão exatamente mostrar aqui para a nossa reportagem o que é que exatamente eles estão reivindicando. Como é o seu nome? Lívia, Lívia Dandara. Lívia, o que vocês estão reivindicando aqui? Explique para os ouvintes do Sistema Rural de Comunicação. A gente quer indicar, falar sobre a quadra que é em frente da nossa escola, que a gente não pode utilizar, por causa que ela é totalmente destruída. A gente tem que usar da ECAM, que é mais lá para cima. A gente tem que, a gente está aqui tentando falar, usar a nossa voz para poder ver se alguém faz alguma coisa, porque ela está toda destruída e a gente não consegue utilizar ela, que é horrível isso. Vocês então não têm quadra de esportes? Não, a gente não possui uma quadra adequada para a gente praticar nossos esportes e educação física. Vocês acham então que esse espaço aqui na frente pode ser utilizado pela escola? Pode, pode se for reformado, se for agitado adequadamente para a gente, para o nosso consumo. Muito bem, deixa eu conversar aqui com outro aluno. Como é seu nome, meu amigo? Wellington. Wellington, e você? Você pratica esporte? Não pratica? Você também reivindica aí, junto com seus colegas, o uso desse espaço aqui da quadra? Rapaz, sinceramente sim, porque como dá para ver, paredes já não existem mais nessa quadra. Traves aqui também não tem. Aqui não dá para fazer mais jogos, não dá para praticar nenhum tipo de esporte. E é muito longe, porque muitos alunos aqui não moram no bairro e precisam ir para a ecampo, para praticar o esporte que é necessário. E vocês acham que é possível conseguir essa reivindicação aqui? Se o prefeito quiser, ele pode. No caso, ele devia ajeitar. Mas o jeito parece que não tem, né? Ele não quer. Ele não faz. Ele não se importa com os bairros. O que é que, por exemplo, quando você fala em ajeitar, o que é que vocês cobram que seja para ajeitar? Vocês queriam uma limpeza, trave, rede, é isso? Isso mesmo. Queríamos que construíssem paredes, trouxessem traves, redes, bolas e uma assistência boa para nós praticarmos nossos esportes aqui. Muito bem. Então está aí a reivindicação dos alunos. Tem aqui vários alunos. O pessoal está, inclusive, aplaudindo aqui o ato que está sendo realizado em frente à escola municipal Matheus Viana nessa tarde de terça-feira aqui na cidade de Caicó. Deixa eu conversar aqui com o professor Antônio Neves. Professor Antônio Neves, a escola tem lutado aí por uma causa extremamente justa, que é a prática de esportes. E nada melhor do que uma quadra de esportes, não é isso? Professor, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rural. A questão prática é a seguinte. A gente, nós temos aqui esta quadra que pertence a uma outra fundação e é uma quadra que nesse exato momento está abandonada, fica em frente à escola. A escola não tem quadra para, um espaço para a prática de esporte, principalmente para a educação física. E o que a gente está pleiteando é que o município pudesse, pelo menos, fazer uma limpeza aqui da estrutura, da retirada do lixo, do mato, para que, como a quadra é em frente à escola, a gente pudesse utilizá-la, mesmo que de forma subutilizada, e dar uma utilidade prática a esta quadra, contribuindo para que o nosso aluno pudesse praticar o esporte e a educação física, de forma que a gente também pudesse estar mais próximo desta atividade. Então, a gente enviou um ofício ao prefeito municipal solicitando esta praticidade. A gente não está reivindicando a cessão deste espaço físico para a escola. Nós estamos reivindicando apenas que esta quadra fique em condições de uso, mesmo que de forma subutilizada, porque a estrutura dela também já não está, essa coisa toda, mas que com isso o aluno pudesse usar, com isso que o aluno pudesse, o nosso alunado pudesse jogar uma bola, as atividades recreativas sempre aqui próximo à escola. E a gente estaria ocupando um espaço comunitário, num bairro onde existe uma carência enorme de espaços comunitários de socialização, de cultura, de esporte, que não tem, e que os alunos já têm sensibilidade para entender o quanto isso é ruim para uma comunidade como essa, que é vulnerável e carente de políticas públicas nesse sentido. Então, a quadra, quando a gente reivindica a quadra, a gente está buscando exatamente isso, que a gente possa ocupar um espaço que está em profundo estado de abandono e, consequentemente, poderia estar sendo útil para uma comunidade estudantil em idade de aproveitar o máximo possível da prática do esporte, principalmente. Professor, vamos apresentar lá o espaço? Vamos lá, então a gente vai conferir aqui, levar... Temos aqui também o diretor da escola, o professor Macione, e os alunos aqui vão acompanhar a nossa reportagem na quadra aqui, que está sendo reivindicada pela turma aqui da Escola Municipal Matheus Viana, no bairro João XXIII. Professor, fica à vontade. Olha, aqui nós temos a quadra em si, que é apenas este espaço que nós estamos reivindicando, a escola, que uma vez minimamente recuperado, tirado o grama, tirado o lixo, consertado os buracos que tem na quadra, já seria de bom uso para a prática do esporte aqui dos estudantes da escola, como também da prática da educação física e tudo mais. Então isso seria uma ação de ordem operacional praticamente sem custos, porque trazer aqui até a própria comunidade, uma vez sendo incentivada e estimulada pelo poder público, ela daria a sua contribuição e a gente faria o bom uso deste espaço. Estaria ocupando um espaço que nesse momento está ocioso, enquanto que a comunidade inteira não tem sequer uma quadra, uma praça para a juventude poder ocupar e nos momentos de lazer, de esporte, de arte e cultura poder utilizar. Inclusive o espaço aqui, ele precisa inicialmente de uma limpeza. Que é exatamente isso que a gente está reivindicando, a limpeza do mato, o lixo, a questão dos buracos que estão aí na quadra que podem ser consertados, ou seja, ações simples, mas de grande envergadura do ponto de vista da ação e dos resultados. E os próprios alunos reconhecem isso, né? É fácil entender o problema, porque os próprios alunos aí, eles cobram esse tipo de providência para trazer o esporte e lazer para eles. Porque a carência vem do próprio aluno, né? O aluno é quem é carente, né? O aluno, a criança, o adolescente aqui do bairro, ele é carente de um lugar como esse, de um espaço para a prática do esporte, para o lazer, para a cultura. Então, quando ele, o próprio aluno, o próprio estudante sente essa necessidade de ter o espaço, ele, consequentemente, ele vai reivindicar, né? Muito bem, deixa eu conversar aqui com o diretor da escola, vamos trazer aqui a fala do diretor, né? Que vai conversar aqui com a gente. O diretor aqui é o professor Maciano. Professor, como é que vocês pretendem seguir aqui? Vocês já enviaram um documento para o município, e agora qual será o próximo passo? Boa tarde, professor. Boa tarde, boa tarde, ouvintes da 95FM. Na verdade, isso é uma reivindicação antiga, nós viemos buscar um espaço para que a prática da educação física aconteça, e esse espaço aqui é ideal para o momento. Essa comunidade, ela necessita urgentemente de uma quadra esportiva, ela necessita de uma praça, é uma comunidade belíssima, e precisa desse benefício. Vai chegar alguns benefícios na escola, através da emenda do deputado federal João Maia, vai ser construído um laboratório de informática, vai ser construído um auditório, uma sala de leitura, que vai beneficiar muito mais a nossa escola. Mas esse espaço para desenvolver a educação física é fundamental. E nós enviamos ofício ao prefeito municipal, doutor Judas Tadeu, prefeito que, na verdade, vem desenvolvendo um bom trabalho em Caicó, e é filho desse bairro, o prefeito Judas Tadeu é filho desse bairro, com certeza ele vai ter um carinho também especial para esse bairro. E essa reivindicação é justa, foi uma reivindicação assinada pelos alunos, por membros da comunidade escolar, por professores, reivindicando melhorar esse espaço, para que nós possamos desenvolver a prática da educação física e do esporte, que o esporte é cultura, o esporte é educação, e ajuda também no desenvolvimento da educação dos alunos. Tá, e nós conversamos com o diretor aqui da escola, que é bairro João XXIII, zona oeste da cidade de Caicó, a turma aqui está cobrando mais políticas públicas para a comunidade, para os pais, para os alunos, esporte é vida, e a reivindicação é essa, escola Matheus Vianna em frente à escola, veja só, tem uma quadra aqui que está subutilizada, pessoal que não está fazendo uso, e a comunidade escolar, a escola Matheus Vianna está cobrando que esse espaço, ele possa ser utilizado após uma reforma, e a colocação de alguns utensílios aqui, alguns elementos para o esporte, para que essa comunidade aqui, esses alunos possam utilizar da melhor forma possível com a prática de esportes. Com informações aqui do bairro João XXIII, em frente à escola Matheus Vianna, para o Panorama 95, repórter Geraldo Oliveira.